A chuva de granada já acontece pelo slot número 6, vindo pelo outro lado, descendo por ali agora, descendo de pé que vai vindo os jogadores, o Reis, o Lucas e o Brou e o Pretinho, a chuva de granada vai caindo do outro lado, o Lucas vai pegando ali, fica no chão, complicou pra ele, o Pretinho já botou o gelo por ali, vai se aproximando do adversário, vai levantando agora o jogador Brou ali na tela, o Lucas vai sendo levantado, o Reis pelo outro lado, 44, ficou de alto, chegou pelo outro lado, tá rajando, tão rajando por ali, complicado o slot número 6 também, ficou em campo aberto, Trabalhar muito bem, vai ter que gastar muito gelo, sair dali agora, ficou no chão, o Pretinho no outro lado, eita papá, olha a barra, olha a W moço, o CP já vai detonando hein, o Ragn no outro lado, eita, Ragnin, 3 kills pra reta final, vem com o Liu também no outro lado, é o slot número 2 na tela pra vocês, levou no braço, fica no chão, agora fica só o Liu, está na safe, tá na safe é complicado, não tem o que fazer, são 8 sobreviventes, tá incomodando o Lucas no outro lado, VSS tá no outro, Brou vai chegando agora, tem que ralar o kit 19, vai permanecendo, o Reis tá aí também, 2 kills, 4 tem com o Brou, ó, o Brou vem com 4 kills pra uma reta final, lá em cima temos a tropa do slot número 9, trem BB, faixa, Lucas 1, ainda não me conhece, eu sou o Locktor, narrador de X-treinos e campeonatos de Free Fire, isso mesmo, se vocês quiserem, se sentirem à vontade de estar me seguindo no Instagram, segue lá, passa lá e dá essa moral aí também. Obrigado. Obrigado.